Então, você lembra quando a Netflix era por correr, era por catálogo, não tinha nem site ainda, né? Não, não tinha. Bom, eu lembro na época que eu ia na Blockbuster, né, gente? E quando tinha o lançamento, tinha que sair correndo pra poder pegar, ainda era, eu ainda lembro da fita e depois ainda veio o DVD, né? E daí depois veio o Blu-ray. Foi quando veio o Blu-ray, quando veio o DVD é que a Netflix realmente cresceu muito, né? Porque o peso de enviar um DVD pelos correios era muito melhor do que enviar uma fita cassete, né? Então, falta um pouco de exemplo. E a Netflix tem uma das histórias mais homéricas, assim, do mercado americano, né? Foi a proposta que a Netflix fez pra pra Blockbuster, né? É, verdade. E a Blockbuster negou. Então, ficou muito muito Olha que coisa. E o fim da Blockbuster, eu lembro, o fim dela no Brasil foi, eu acho que as americanas compraram, as lojas, a loja americana comprou as unidades físicas, ainda manteve uma sessão ali da Blockbuster, mas aos poucos aquilo foi se esvaindo, né? Exatamente. Então, a Netflix, ela, na verdade, ela começa até por catálogo. Ela foi ter o website posteriormente e ela começa por vídeo, né? Por cada aluguel que você fazia, você pagava ali, como era a Blockbuster, né? E aí, depois de um tempo, a Netflix continuou com o DVD, mas aí ela fez um modelo de subscrição, né? Subscription. que é você pagar um mensal e ter direito a sempre ter ali um DVD com você, tá? Vou começar, então, tá? Vou começar a falar de uma ação que eu tenho, já falei, eu comprei a 200 e poucos dólares, hoje, sei lá, hoje ela está perto de bater ali os seus 800 dólares, então, é uma das maiores altas do ano, de 2024, também. passou uma oscilação muito grande na pandemia, né? A pandemia, óbvio, foi muito bom para ela, o pós-pandemia não foi tão bom, ela praticamente voltou tudo, e aí foi quando ela começa a cobrar, na verdade, estou contando a história mais recente, foi quando ela começa a cobrar e aí ela, assim, ganha o jogo, né? Justamente, quando ela começa a cobrar que ela ganha o jogo, mas vamos voltar atrás, né? A fundação da Netflix, ela é de 9,7. Gente, o que estava acontecendo em 9,7, né? O IPO da Microsoft foi em 9,4, entrou ali a Netscape também, que era o navegador, você tinha algumas empresas ali ganhando tração, como a Amazon, como a Pets.com, você teve ali o Google também começando, ainda em... Você teve a crise de 2001, que foi o crash da bolha.com, então, os anos 90 foi um ano muito rico para a indústria de tecnologia via web, né? E a Netflix surfou essa onda e aí, em 98, ela cria um website, 98, lembra? Crise da Rússia, a quebra do LTCM, dos maiores fundos de hedge fund do mundo, e aí, em 2000, ela tenta comprar a Blockbuster, tá? A Blockbuster nega essa compra e aí, ela continua os trabalhos normalmente, vai crescendo, crescendo. Só em 2007 é que ela, aí sim, levanta a ideia de fazer um streaming, né? De fazer uma plataforma. 2007, muito recente, né? Lembra? É um ano antes da crise de 2008. E a Netflix, ela sempre foi uma distribuidora, né? Ela ganhou tantos assinantes, ela ganhou tantos subscriptions, né? Ela conseguiu alcançar tantas pessoas nas suas casas que todas as produtoras queriam usar a plataforma da Netflix. Não é muito diferente, por exemplo, da última que a gente falou, que é o Mercado Livre, que, obviamente, todo vendedor quer estar dentro do Mercado Livre, né? E ali, não era diferente. Disney, Paramount, CNBC, todas as produtoras de Hollywood tiveram e continuam ainda, agora estão voltando, aliás, para a Netflix, tá? E aí, em 2012, eu tenho uma enquete, não sei se você ou o pessoal que está no chat vai saber. 2012 é que realmente, cara, é muito recente isso, 2012. Faz pouco mais de 10 anos, tá? Foi em 2012 e ela faz a primeira produção independente. Qual foi a produção? Lembrando que as produções anteriores, elas já eram meio, não eram independentes, mas já eram, de alguma forma, on demand, né? A Netflix demandava e já colocava no seu próprio streaming. Mas qual foi a primeira produção independente mesmo? Alguém lembra? Tô pensando aqui, será, não foi Stranger Things? Tô tentando pensar aqui, não, não, Stranger Things não. Também é produção independente. As crianças são novas. Gente, não sei. Não sei, tô pensando aqui, não consigo. Provavelmente eu já assisti, mas... Cara, tem a ver com a Casa Branca, do ator que foi também, que caiu também por conta de assédio e tudo mais. É o House of Cards. foi a primeira produção da Netflix e foi uma porrada. Porrada, foi. Foi uma porrada, assim, lembrando que depois a Netflix começou a conquistar também Hollywood, né? A partir do momento que ela começa a ganhar Grammy, ela começa a ganhar Oscar, ela começa também a chamar os próprios atores de Hollywood também para fazer parte das suas produções e, obviamente, aí ela já entra no circuito. E aí as produtoras começam a fazer a besteira que elas fizeram de criar um monstro de produção própria que agora vai concorrer com elas, tá? Então, foi exatamente isso que aconteceu. A Netflix... É verdade. E ela já estava com outras séries. Na verdade, eu não sei se era própria ou não, mas ela já estava desenhando... Ela estava... Tinha começado algumas, porque quando House of Cards, acho que foi a primeira que bombou, tinha algumas outras menorzinhas, como aquelas suits que é a... Dos advogados. É, dos advogados, que eu acho que começou no final de 2011, foi alguma coisa assim, que também só estourou depois do estouro do House of Cards. E daí começou a estourar uma atrás da outra. É. E aí veio, por exemplo, eu estou vendo aqui no Google algumas séries que foram... Mas eu estou vendo só as mais recentes. Mas a gente tem, por exemplo, e aí começaram as séries regionais. Stranger Things é sim, Black Mirror. Cara, Stranger Things é de 2016, não está muito longe. Orange is the New Black, eu lembro muito, que foi na sequência do House of Cards. O Orange is the New Black também estourou e também foi a segunda série de produção própria da Netflix. E aí veio a Black Mirror, aliás, uma obra-prima, pelo amor de Deus, é uma das melhores sequências, uma das melhores séries de extremo qualidade de roteiro e produção. É muito bom. Você vê, falar de Netflix gera esses... essas conversas de série. É uma coisa que o pessoal adora. A gente vai se prender aqui no Economics. E aí, obviamente, todo mundo olhou isso que aconteceu, todo mundo adivinhou, a Disney, a Amazon, todo mundo falou, caramba, eu tenho os meus próprios conteúdos, óbvio que eu vou fazer uma plataforma só para mim. E foi o que aconteceu. Aí entrou, principalmente a HBO, e aí depois na sequência entrou a Disney e aí a Amazon Prime. Não, foi o contrário, sabia? Foi o contrário. Sabia que eu peguei uma curiosidade. A Amazon Prime Video, o lançamento inicial dela chamava Amazon Unbox e foi 7 de setembro de 2006. Daí eles fizeram um rebrand em 2011, chamando Amazon Stunt Video. E daí sim, eles fizeram de novo para a Amazon Prime Video em 2016. Então, quer dizer, eles demoraram, eles não conseguiram entrar aí dentro desse mercado e a Netflix já estava rodando. Já estava rodando. Mas tem um outro ponto mais curioso ainda. A Disney Plus foi a última a entrar e hoje é a maior concorrente da Netflix. A última no sentido que ela entrou aqui, ó, 2019, lançamento inicial Estados Unidos, Canadá e Países Baixos e ela só se expandiu em 2020 e 2021, quer dizer, na pandemia. E ela é a maior concorrente da Netflix. E ela tirou todo o catálogo da Disney, foi retirado na Netflix e para, obviamente, usufruir da sua própria plataforma. E agora eles voltaram. Isso que é o mais interessante. A Disney viu, vê e continua vendo o valor na Netflix como distribuidora. É óbvio que ela não vai colocar lá o... O lançamento. O lançamento, exato. Mas se você pegar o Toy Story dos anos 2000, aqueles primeiros, está tudo lá, está voltando. Se você pegar, por exemplo, o Bluey, ficou durante um tempo no Netflix, que também é um desenho de criança, não é da Disney, mas é de propriedade da Disney, né? Mas não foi de produção da Disney. É de uma produtora australiana. Mas se você pegar também alguns filmes da Marvel antigos, hoje já estão voltando para o Netflix. Mas não vai entrar o Divertidamente 2, por exemplo, né? Mas é interessante usar a Netflix para entrar o Divertidamente 1, criar ali um awareness geral na hora de lançar o 2, por exemplo, nos cinemas e depois na sua própria plataforma. Isso foi muito comum durante o tempo. Isso pode voltar também, tá? E vamos seguir. Aí são os números que eu gosto. E aí eu fiz umas comparações esdrúxulas só para a gente entender algumas coisas. Está um pouco pequeno, mas vamos lá. Hoje a Netflix ela vale 306 bilhões de dólares. Isso é menor do que Google e Apple, até porque são empresas muito maiores em produtos e serviços, muito mais amplas. Mas é maior, por exemplo, cara, está quase o dobro da Disney. Olha que bizarro. Aqui também é uma plataforma ampla de entretenimento, né? Não é Disney Plus aqui, tá? Aqui é Disney. Aqui entra Hulu, entra ESPN, entra os parques, entra o turismo dos navios, os hotéis, a parte de hotelaria. Aqui entra tudo, tá? Hoje a Netflix ela é o dobro da Disney. É bizarro. Isso é Enterprise Value, é o preço em bolsa, tá? Que também, obviamente, reflete o... Assim, é o preço verdadeiro. E aí, obviamente, muito maior do que CNBC, Petrobras. Aí eu fiz de brincadeira, mas é bom a gente ter essas noções. Hoje, a Netflix vale três vezes, mais ou menos, mais de três vezes a Petrobras, por exemplo. Que é uma empresa da economia antiga, né? E mais que o Itaú e mais que a Ambev. Caramba. É muito grande. E a gente tem... Aí sobre o balanço que eu li ontem. Tem algumas coisas bem interessantes sobre o balanço. Mas vamos falar primeiro antes dessa tabela aqui, tá? Hoje, a Netflix... De novo, eu adoro empresa cara, né? Hoje a Netflix, em termos de preço sobre lucro, ela é a empresa mais cara, tá? Comparado, obviamente, de novo, com Disney, com Paramount, com Google. Pode pegar outras aí também. Pode pegar Amazon. Empresas que tem a ver, algumas que não tem muito a ver. Mas, se você pegar o ROI dela, ela é o ROI que mais cresce, assim. Tem maior... Por que que o ROI da Netflix é igual o do Google, mas é muito mais cara, né? Porque o próprio mercado vê um potencial na Netflix de crescer mais do que o Google. E eu vou falar um pouquinho disso. Até porque eles vão fazer agora uma parceria muito... muito porrada, assim, né? Então, é uma ação que tem várias avenidas de crescimento, tá? Não só pra roubar tempo de tela das cables, né? Das televisões a cabo, da televisão ao vivo, né? De broadcast, mas também das outras plataformas e também do seu tempo de vida, né? Dos videogames. Na verdade, o que a Netflix tenta roubar é o seu tempo de tela. Não importa o que está aparecendo nessa tela. não importa se você está trabalhando no Excel, não importa se você está no Disney Plus e não importa se você está jogando um videogame ou um Nintendo Switch. O que ela quer é tempo de tela, tá? Ela quer roubar o tempo de tela. Então, o concorrente da Netflix não é mais a Disney, não é mais, na minha visão, não é mais HBO, não é mais a Amazon Prime. Pra mim, o maior concorrente da Netflix... E não é o YouTube. Vou explicar por quê. Pra mim, o maior concorrente da Netflix é o videogame. Tá? E dá pra ter os dois, né? Dá pra ter um pouquinho de Netflix e um pouquinho de Hero, né? Que a gente já falou muito aqui. Aí, a gente leu o balanço ontem. Beleza. Em números, o balanço surpreendeu o mercado. Em número de usuários, em número de engajamento, em margem, isso tudo foi acima, um pouquinho acima do esperado, o que fez a ação subir hoje, tá? Mas, ali, eles deixam algumas avenidas de crescimento expostas ali que eles já soltaram, tá? Então, a primeira delas, você sabe, você falou muito disso, que é essa repressão de senhas. Tá? Existe ainda o potencial de mais 44 milhões de contas que foram represadas por conta dessa proibição de compartilhamento de senhas. Então, esse processo de pessoas que perderam acesso da Netflix e ainda estão na dúvida se vão assinar ou não, ele ainda é um potencial muito grande, tá? Ainda você vê, você ainda vê pessoas que ficaram, estão há uns seis meses sem Netflix e estão pensando em assinar? Assim, até porque a Netflix está tomando uma proporção maior do que a HBO, do que a Disney Plus, né? Você vê isso no teu dia a dia? Olha, eu acho que a Netflix, ao meu ver, tá? No meu dia a dia, pelo que eu converso, todo mundo tem Netflix e a última opção de você deixar de assinar, mesmo que não tenha compartilhamento mais, enfim, sempre a última. Eu vejo eles tirando outras, mais fácil se você tirar uma Disney, Amazon Prime está começando a ganhar espaço principalmente porque está tendo muito dos esportes lá fora, né? E tem Premiere, enfim, tudo mais. Mas eu acho que, assim, meu dia a dia, eu, eu, Bruna, eu acho que a Netflix, ela tem um poder de retenção muito grande. Mais do que, ela tem menos churn, né? Que a gente fala, que as pessoas assinam, depois saem, assinam. A Netflix é aquela que permanece. Eu tenho essa impressão. É verdade. É aquela que todo mundo tem, né? As outras vezes o pessoal vai cancelando, voltando, cancelando, voltando. A Netflix, o pessoal, não cancela. E a Netflix, ela vai entrar agora no ao vivo, em geral, né? Ela não vai se prender somente aos esportes, porque a concorrência para esportes, ela é alta, pessoalmente do ESPN, que hoje é propriedade da Disney. A Disney está entre vender e não vender, né? A Disney precisa vender, mas não quer vender, porque também existe um filão, né? Muito bom, assim, enfim, está nessa coisa. Mas a Disney, por estar mal operacionalmente, ela acaba prejudicando como impacto, acaba impactando negativamente a ESPN. Então, de alguma forma, a Netflix pode surfar esse cenário. Ela não faz isso ainda, ela vai começar com esportes mais alternativos, vai ter a luta do Mike Tyson, esportes até que não são consideradas esportes, por exemplo, o Wrestling, o WWE, que vai ser aquele teatro de... esqueci o nome em português, é o Wrestling de... de... fanfic, né? Ah, sim. Eu não lembro o nome. WWE. E vai começar também, e os shows, vai ter os shows musicais. Então, o ao vivo para a Netflix, provavelmente não. O que eles dizem é que eles vão seguir esse caminho, tá? Que é um caminho mais fácil do que eventualmente colocar futebol na tela que você já tem uma concorrência muito forte. A Disney lá nos Estados Unidos, ela tá indo... Ela quer ampliar a gama da ESPN, porque acho que ela viu que o dela ela não consegue ampliar mais, então acho que ela vai querer trazer cada vez outros esportes, e deve também depender muito de quanto dinheiro vai entrar para os outros. Os outros esportes, eles estão ficando cada vez mais comuns das pessoas fora dos Estados Unidos assistirem. Mas vamos combinar que precisa de muita gente assistindo. E tem aquele canal Hulu, que lá nos Estados Unidos... É, que é da Disney também, então eles potencializam, né? Porque americano em si, talvez não sei no mundo, mas americano em si gosta, né? Porque é Kardashians, enfim, é assistir a vida dos famosos, né? Esse Hulu. Então tem de tudo. Mas não sei, eu acho que as estratégias da Netflix podem ser mais interessantes, assim, a gente pode dizer. Ela diz que ela é, a Netflix, eles se falam que eles são especialistas em criar histórias, né? Principalmente quando você precisa de muito dinheiro para criar histórias. Mas uma via muito grande e foi exatamente onde mais cresceu foi exatamente na assinatura Baratex, né? Na assinatura que você, que é mais barata, que na verdade não ficou mais barata, eles simplesmente não aumentaram, que é essa com os anúncios. E é aqui que mora o grande filão da Netflix e a maior via de crescimento da Netflix. E é importante dizer isso, porque a Netflix hoje ela tem 278 milhões de assinaturas, tá? Não é que ela impacta 278 milhões de pessoas. Ela tem 278 milhões de assinantes, tá? Desses assinantes, você tem aqueles dois, três, quatro perfis que assistem ou eventualmente as pessoas que estão na sala no mesmo sofá e tudo mais. A gente estima, a gente não, a Netflix e os analistas de que existe um impacto de um bilhão de pessoas, né? Se você pegar 278 assinaturas e multiplicar por um número de famílias, número médio de famílias nos países que a Netflix está presente, de forma ponderada para cada país e tudo mais, a gente chega próximo a um bilhão de pessoas. então hoje a Netflix ela chega até um bilhão de pessoas. Beleza, essas um bilhão de pessoas de alguma forma estão pagando pelos conteúdos, mas por outro lado o que você tem é uma plataforma hoje que você tem pessoas transitando nela virtualmente, digitalmente. Imagina o potencial de propaganda que você tem para chegar até um bilhão de pessoas. A única pessoa, a única instituição que tem isso acima da Netflix é o Google, tá? Principalmente, não só o Google como o... Principalmente através do instrumento YouTube, né? Que tem mais tempo de tela no YouTube do que no Netflix. Lembrando que o YouTube tem o tempo de tela... Lembrando que o Netflix tem o tempo de tela de duas horas por dia, tá? Por assinante. Não é... Por assinatura, desculpa. Cada assinatura assiste, em média, duas horas por dia de Netflix. É o tempo de tela dela. Mas, óbvio, cada assinatura podem ter três ou quatro pessoas. Não significa que uma pessoa assiste duas horas por dia. Às vezes, no meu login de casa, eu posso assistir uma hora, a minha esposa mais uma hora e o meu filho mais uma hora. São três horas de tempo de tela por assinatura. O YouTube tem um número que é maior do que esse, mas eu não sei o número agora. De qualquer forma, a gente tem aí dois gigantes de anúncios, tá? E aí que mora uma empresa nova do Netflix, que é o EdTech. O EdTech, ele não é simplesmente... Hoje você já recebe propaganda do Netflix. Não é notidade nenhuma. O Mercado Livre faz isso, a HBO faz isso, a Disney Plus tem a versão dela. Beleza. Só que o EdTech, na verdade, ele vai começar agora no Canadá e aí sim ele vai começar a levar a propaganda personalizada para você. E é mais do que personalizada, porque, na verdade, o Netflix, ele já tem algumas informações para você, tá? Que é as séries que você vê, a retenção, a tua idade, o teu país, ela sabe mais ou menos algumas coisas. mas, a partir do momento que ela contrata a plataforma do Google, que é o que ela falou no finalzinho do balanço, que ninguém leu e não saiu de jornal nenhum, ela compartilha as informações do Google com a Netflix. Então, se você está no trabalho agora e pesquisar que você quer comprar uma bicicleta no Google, é bem provável, ainda não está assim, tá? Isso não começou assim, por exemplo. É bem provável que no meio da sua série que você assistiu hoje à noite, vai aparecer uma propaganda de bicicleta, tá? Porque essas informações vão ser compartilhadas. Se você, por exemplo, assiste um trailer no YouTube de algum filme, obviamente, se o Netflix tiver esse filme, esse filme ou série vai ser, vai ter destaque dentro da tua plataforma de recomendação, tá? E vice-versa, né? Então, você tem uma avenida, a gente sabe que muitas empresas hoje em dia com a morte da web, né? a verticalização da internet, muita gente está fazendo as suas próprias buscas dentro das plataformas. A internet, ela está se verticalizando. O que isso quer dizer? Quer dizer que você faz a busca hoje no YouTube, você não faz a busca no Google, você faz no YouTube, você faz no Mercado Livre, você faz no chat de EPT, você faz na Netflix, e por aí vai. então, a partir do momento que você compartilha essas informações, você consegue abrir uma via de, no Mercado Livre, por exemplo, também, as maiores vias de crescimento é de propaganda. A Alos, por exemplo, saindo do mundo virtual, indo para o mundo físico, a empresa de shoppings da Alos, que tem mais de 50 shoppings em todo o Brasil, ela tem uma agência de mídia, que é a agência que regula os outdoors, que ficam entre os shoppings. E se você pegar o número, se isso fosse uma agência separada de marketing e propaganda, seria uma das maiores do Brasil, por exemplo. Então, é uma forma também de monetizar o fluxo de pessoas que estão, são mais, é mais de um milhão de pessoas que transitam em todos os shoppings somados da Alos, por exemplo. Então, é uma via gigante de crescimento. É, a Netflix é uma empresa muito bacana, né? Não só a Netflix, enfim, esse mercado de streaming, eu aprendi muito nesse mercado de streaming, porque eu fui muito reticente no começo, eu falei, não, não vai dar. Eu mesma, porque eu troquei muitas vezes de assinatura. No início, lá atrás, falava, não, por que eu fico pagando isso? E depois você começa a fazer educação financeira, e daí você vai ensinar todo mundo, daí você vai assinando tudo, não só streaming, né? As assinaturas, no geral, virou aquele gargalo do orçamento de muita gente. Eu pego a cada seis meses minha fatura do cartão de crédito e lembro de coisas que eu tinha assinado que eu nem usei nos últimos seis meses. Mas, tem um outro ponto que esses streamings estão fazendo, que eu, não sei se a Netflix faz isso, mas como eu falei, eu acho que a Netflix é a única que se mantém. Eu, por exemplo, os meus meninos, eles gostam de assistir a Premiere, então eu preciso ter o Amazon, só que daí a gente vai assistir, por exemplo, Copa do Mundo, tem que ter o Globoplay, ou uma determinada luta, e daí eles gostam de NFL e o outro tem que estar no outro, e daí o Disney também, agora tem alguns jogos de futebol, não sei, tem algumas outras coisas. Então, assim, eu não consigo, porque, assim, como que eu vou pagar, daí eles querem assistir o jogo, hoje tem um jogo específico, eles querem assistir, eu vou ter que pagar de novo. Então, eu acabo pagando todas. Bruna, você tem só uma solução. Ok. Se tem outra pessoa tirando o teu dinheiro, você tem que ser sócia dela. Exato. Eu não comprei, a Disney eu sou, a Netflix eu não comprei, agora eu vou comprar com esse preço agora, Pedro. Por exemplo, se você gasta muito no mercado livre, e aí, compra só no mercado livre, você pelo menos está tirando de um bolso, colocando o outro, entendeu? Exato. E aí, você não fica tão, assim, às vezes você até quer ajudar, né? Você compra achando, até, assim, uma sensação de que você está ajudando, na verdade. Vai voltar aquele dinheiro. Não tem. Vou ter que comprar. Seja só, as pessoas que tomam o teu dinheiro, não tem, né? Nossa senhora. Ai, gente. E tem o mundo de games, também, né? Que ainda é uma incógnita dentro da Netflix. principalmente em relação a outras plataformas de games que, assim, a gente está, o próprio Netflix está tentando entender o que fazer para entrar nesse mundo de games. Óbvio que já tem alguns games dentro do app, mas ainda incipiente, né? Tentar entender de onde vai surgir isso. Aí, eu queria falar... Mas já tem cada vez mais propaganda. Pelo menos na minha está aparecendo cada vez mais. Eles estão trazendo essa parte de games para cima. Na minha. E olha que a gente não usa, mas eles já estão deixando ali naquele... Na visão. Porque a minha crítica aos jogos, a Netflix entrar em jogos, é que, assim, a Netflix, ela sempre surfou uma via de qualidade, né? Por isso que ela conseguiu ganhar o jogo. enquanto outras plataformas estavam se vendendo por pouco, na verdade, e aí você não tinha dinheiro para financiar as próprias produções, a Netflix, ela sempre prezou pela qualidade. Então, por isso que, aí vem de novo, agora eu vou falar da concorrência com o YouTube. Quem é que pode desbancar, talvez, o tempo de tela da Netflix? Cara, o YouTube. O YouTube pode. Ser acionista de Google é muito interessante, até. Mas, eu acho que as duas coisas não concorrem entre si. Aliás, essa foi uma das perguntas que são sempre feitas e fizeram de novo ontem no earnings call da empresa. Aí, aí, aí o próprio, o próprio CFO explicou, na verdade, ele falou, cara, o que que é a Netflix? Na verdade, a Netflix é uma empresa e aí eles se falam exatamente assim, né? A gente é a casa dos contadores de história. Então, para você fazer, e eles falaram, tecnologia e contação de histórias, eles sempre andaram lado a lado e a gente sempre monetizou isso. O que que faz o Netflix? E aí, eu vou comparar com alguns produtores de YouTube também. Uma série do Netflix pode chegar, está começando a chegar a um bilhão, uma série completa, já pode chegar perto de um bilhão de orçamento, tá? Se você pegar, é, e aí, obviamente, um bilhão de orçamento não é só para a produção física do cenário, é também para você capturar os melhores roteiristas, diretores e, e equipamentos e produtores e, e, e criadores de, de animação, né? Uhum. Se você pega, por exemplo, o YouTube, que também é um, um ecossistema rico também para produtores, você não tem esse orçamento, tá? Se você pegar o MrBeast, por exemplo, que tem, que chega a, o MrBeast, por exemplo, ele, o vídeo mais caro foi de 3 milhões de dólares e foi um vídeo. Na verdade, o orçamento médio do MrBeast, que é, sim, o dos top aí do YouTube, a gente está falando em 500 mil dólares por vídeo. Então, você está pegando o Netflix, poxa, tem série que chega a um bilhão de dólar, né? Então, não, não se compara em, e tem mais, assim, eles funcionam como um banco cultural. Então, por exemplo, eles pagam up front as produções locais. Se você tem as produções locais aqui como, sei lá, tem duas ou três produções locais ou ligadas a Brasil ou ligadas à América Latina. Tem, vai ter o, o filme do Senna, do Ayrton Senna agora. Vai ter o filme também, aí já é uma série, não, o do Senna é uma série, é um filme, não sei, vai ter do Gabriel Garcia Marques, o Cem Anos de Solidão, também foi feito em uma cidade, construído em uma cidade para produzir a série. Então, a Netflix, como financiadora, ela faz o pagamento antecipado, independente da série dar certo ou dar errado, a Netflix assume esse risco, tá? Então, isso permite, na verdade, com que os produtores locais de conteúdo foquem 100% na arte, né? E aí, obviamente, isso é entregue para o assinante. É muito diferente do YouTube, tá? Que é muito mais, é muito mais um ambiente de vídeos low budget, tá? enquanto a Netflix é um ambiente de vídeo de altíssimo budget, né? Ou altíssimo budget de produção ou de simplesmente de profissionais, né? Porque mesmo para contar uma história que não precisa de muito avião caindo ou guerra, que geralmente guerra é caro, né? Para filmar. Você ainda assim precisa dos melhores atores, dos melhores roteiristas, dos melhores diretores, então isso também é caro. E isso, o YouTube, ele não mesmo que você dedique muito dinheiro ao YouTube, ele não entrega isso de volta para você em receita, tá? Então, essa é a diferença do YouTube para a Netflix, né? A Netflix, ela é hoje o principal financiador de produção cultural no mundo, né? E ela foi percursora disso, né? Porque na verdade, eu lembro que as primeiras produções ou os primeiros filmes, eles pegavam atores de Hollywood que estavam na geladeira ou eles pegaram pessoas pequenas que ainda nem eram famosas e se tornaram famosas, que eram figurantes em filmes de Hollywood, né? Enfim, não tinha nenhuma relevância e tornaram essas pessoas famosas. E aí, os outros streamings foram seguindo a mesma linha, né? Então, você vê hoje o Brad Pitt, uma Jennifer Aniston fazendo produções próprias, não só Netflix, mas como Apple Plus. Will Smith só faz produção própria na Apple Plus, por exemplo. Então, acho que eles foram, eles são percursores de muito, muito do que está ali, qualquer, todas as outras, mesmo que alguma tenha nascido antes, mas não deu certo, a Netflix, ela vai editando a moda e o mercado do streaming. É, porque quando a pessoa não é muito famosa, mas ela é de extrema reputação e qualidade, é porque ela também não tem dinheiro, né? Esse é o problema. Então, dinheiro para fazer uma produção de alto nível, né? Quando a pessoa é famosa, por exemplo, um ator da Globo, ela já tem ali a Globo por trás financiando ela, né? Mas quando a pessoa não transitou nesse meio, porque ele consegue anúncio, ou quando não consegue, obviamente, o incentivo cultural do governo, que também é pouco e ele, além de ser escasso, ele tem premissas, obviamente, culturais. Então, não é todo filme que, obviamente, vai receber o incentivo do governo, porque o governo tem interesses de ter algum retorno com esse dinheiro, seja cultural ou econômico também, por conta de turismo, etc. Então, não é fácil você pegar dinheiro do governo, apesar das pessoas acharem que é. A gente aqui já trabalhou com isso por parte do incentivo do nosso ISS. Tem que ter muitas premissas, né? Para você direcionar o dinheiro. Obviamente, a Petrobras sempre fez isso também, foi uma das grandes financiadoras da Ruanê, mas não é fácil e aí vem a Netflix e consegue desbancar esse mercado, entendeu? Não só no Brasil, como também na Coreia, como no Japão, como em produtores locais do leste europeu. Então, isso vai deixando a plataforma muito local, né? Poxa, quando você faz um, sei lá, vai ter uma série agora do Rodrigo Santoro com, na adaptação do livro do Walter Hugo Mann, vai ter o Ayrton Senna, vai ter o Gabriel Garcia Marques, são temas muito latinos e muito locais e tem também, obviamente, os americanos, tem também os coreanos que a gente pode ter dentro da plataforma. Enfim, por isso que é uma via de crescimento, vai tomar muito mercado ainda, tanto no ao vivo quanto nos esportes, nos shows ao vivo e no acesso e nas propagandas, principalmente com o EdTech, que vai entrar no Canadá agora em período experimental e provavelmente só no que vem que vai começar no resto do mundo. É isso. Não, eu vou, você vai falar mais daí? Não, só quero mostrar aqui um, nossa querida Disney, que eu também sou acionista, não tenho só histórias felizes. Essa eu sou. E sofro um pouquinho. Eu comprei Disney no meio da pandemia e parece que está no zero a zero, se eu não me engano. Exatamente, eu também. Não, na verdade, eu comprei em março de 2000, é, março de 2020, quando caiu, sabe, foi uma das primeiras ações, foi um dos primeiros stock pickings. Eu era ainda muito investidora de ETF. Então, na pandemia, em março, eu fiz o que eu falava para todo mundo, na baixa compra. Caiu, fui comprando um monte de coisa. Foi isso. E aí, eu comprei, não, Netflix eu comprei bem antes. Netflix eu comprei da Disney, que eu comprei, eu comprei Disney e Booking no meio da pandemia. não foi isso. A Booking foi porrada, a Disney não. Também. Alguém, ontem eu vi uma notícia que alguém quer comprar Expedia. Airbnb Expedia? Não. Depois eu vou lembrar. Precisa ver essa movimentação de mercado, pode dar bom aí. Vai falando aí que eu pergunto para o nosso amigo aqui, Google. Acho que foi a Expedia, acho que foi, tem quase certeza, alguém bom quer comprar Expedia para entrar dentro desse mercado. É tanta notícia por dia que eu não consigo, às vezes eu não... De notícia eu não achei nada. Eu vou dar uma olhada quando eu achar. e eu vou dar uma olhada para o nosso amigo. e eu vou dar uma olhada